Amor perfeito, profetiza. Giuda promete que vai tudo de maré, inclusive Orlando. Em amor perfeito, Giuda, Mariana Ximenes, está realmente mexida com Orlando, de Ogomida. A vilã, que foi consolá-lo ao saber do estado de saúde de Marcellino, Levi Azaf. Avançou o sinal, o abraçou e o sentiu como nunca tinha sentido. No capítulo que foi ao ar nesta quinta-feira, 11, a ruiva chegou em casa pensando no médico com paixão. Nesse meio tempo, Gaspar, Tiago Lacerda, apareceu, mas ela preferiu dispensar o noivo e ficou envolvida em seus pensamentos. Giuda pegou uma foto em que está com Lianel, Paulo Gorgulho, e profetizou, já tirei tudo da sua queridinha. Lianel, a liberdade, o dinheiro, o seu hotel e todos os bens que você deixou. E vou tirar o Orlando. Enquanto isso, Frei Severo, Babu Santana, flagrou Orlando com Giuda, e o chamou para uma conversa. Orlando, o que foi aquilo ontem à noite na porta do hospital? Você e Giuda, indagou o religioso. O noivo de Maré, Camila Queiroz, explicou que foi pego num momento de muita fragilidade e que o carinho demonstrado pela vilã não lhe disse nada. Giuda me pegou de surpresa. Para falar a verdade eu nem me dei conta da presença dela. Se a sua preocupação é a Maré, fique tranquilo que aquele abraço não significou nada para mim. Afirmou o médico, que deixou bem claro que não vai ceder às investidas da ruiva. Confira as últimas notícias da TV e do mundo dos famosos.